Isso daqui você tá julgando o cidadão pela aparência, tá? E lembre-se que ele não é ladrão não Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela Todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão Marcha Salve rapaziada, boa panoite aqui na voz Demorou família? Iniciando mais vídeos onde GTA 5 dá real pra vocês Demorou família? Tá chegando no canal agora mano Já desce aí, já deixa o like Se inscreve, ativa o sininho Demorou? E segue o Instagram, tá aparecendo na tela Fechou rapaziada? Seguinte meus manos Quer receber um salvão do Tico Vilão aqui no vídeo E ganhar uma grana rapaziada? É muito fácil É só vocês baixarem aí mano Kawaii o TikTok Demorou família? O link dos dois tá na descrição O código dos dois tá aparecendo na tela Então rapaziada Não perde tempo mano Já pega, já baixa Pra garantir aquele salve E aquela grana no bolso Certo? Vou deixar um salvinho aqui pra rapaziada Que baixou ó Um salve pro Kaique OP Um salve pro Kevin Rodrigo Um salve pra Cleonice Um salve pro Emerson Silva E um salve pro Mike Júlio Certo rapaziada? Então meus parceiros Se você quer receber um salvão aqui no vídeo Já mete em marcha Já baixa daquele jeitão E é nóis Certo família? E só quem for da tropa do Tiquinho Já vai nos comentar aí Comenta a tropa do Tiquinho Que eu vou tá escolhendo um comentário Pra dar amei E fixar Fechou rapaziada? E marcha no videozão Ó Seguinte Tô aqui em casa hoje rapaziada Esperando a rapaziada chegar mano Pra nós ir ali Na G16 Que hoje não vai treinar uns tiros Hein rapaziada? Tô esperando os caras chegarem Fechar a parceria com os caras lá Oxi Ó meu irmão aí de moto rosa mano Que louco Certo família? Tô esperando a rapaziada Chegar aqui em casa Pra nós ir lá daquele jeitão mano Menor vai encostar Meu irmão vai aí também E aquela evoke azul ali mano? Quem que é nessa evoke azul aí mano? Olha Evoke Boa filho E aí parceiro? E aí E aí o Penelo que charmosa Olha Tá todo de rosa Você é vagabundo? Olha ali Fada ali Ah É rapaziada Minha irmã Fala aí Tinho Com nós aí Fala aí Sabe Sabe pessoal Tudo bem? Aí ó Minha irmã logo pintou A moto do nojo Dá atenção rapaziada Ainda bem que não foi A próxima que eu vou pular Vai ser você hein Que só Agora Daqui a sua você nem espera Ah tá ligado Trollado Olha o golpe dela Você lembra que você me jogou na piscina Esses dias né Joguei Chegou em casa tem que pular na piscina E aí Zeca Vagabundo E aí barrafa Beleza meu parceiro Beleza Como Zeca Olha isso Olha aí Showman Já chega lixando o chão Fala Trabalhador Vai cima do meu carro Trabalhando o carro Olha aí E aí parceiro Batei o bagulho Se liga Aí sim hein meu mano Mas aí rapaziada O bagulho é o seguinte Hoje nós vamos ali na munete Ali tem uns tiros ali Macha Vambora Vamos meter macha Aqui hoje o bagulho vai ser louco hein mano Oxe O gordinho tá andando com essa moto rosa ainda É Tá andando com a moto rosa meu parceiro Ele gostou Pera aí Pera aí Vou com você aí Sobe aí Sobe então aqui na garupa então menor E o Zeca Tá do que O Zeca tá de evoke Vai evoke ali do doido Sobe aí Vai três na moto aqui Zeca Sobe no menor aí meu parceiro Vambora Desce aí Desce aí Rapidinho meu parceiro Pra nós em três Vai Rapidão Vai Então vai parceiro Desce aí Pro cara subir Tio Eu É Só ver Deixa ele subir aí meu parceiro Ó o tiozão Logo filmando nós Rapaziada Dá atenção Vamos embora Zeca E ó Acha Mandando só a melodia Cadê ele Sobe aí Sobe aí Vambora 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 Ó Zeca Aê Parceria Vambora Vambora É três na moto Quezinha Já vamos lá mandar aquelas balas Vai segurando Já pegou no três oitão já menor ou não Lógico Ah então é isso mesmo Hoje o parceiro vai dar tiro de ponto 40 lá hoje Parceiro Tem doze lá será Ah lá tem tudo meu parceiro Tá ligado E o C Zeca Já deu uns tiros já também ou não Dá meu parceiro Aqui tá ligado Ah então é isso mesmo O Zeca tirava aquela espingarda derrujada lá Que Pode crer Grau de Ó Três no grau aí meu parceiro Dá atenção no bagulho Ave Maria Ó De lado ainda Chegamos daquele jeitão na amunete aqui Na G16 Já desce aí Tá ligado Já desce aí Vamos treinar aqueles tiros Só chegar ali Pedir as balas Maletinha E meter macho A gente vai pegar a minha aqui parceiro Cadê o seu Cresce Tá aí não Aí peguei Nossa Zeca Pegou logo uma doze louco Os caras metem o louco Que rapaziada Fala parceiro Será que vai precisar de umas granadas Não Granada não pode não Parceiro Aqui O bagulho aqui é mohado na granada Cadê Tim Pega uma arma pra você aí também Já mete bala Já peguei Você já deu uns dias já ou não Não Vai ser a primeira vez Vamos ver hoje então O carro está com medo aqui O que O que aconteceu aí Zeca Olha o tiro É muito forte Segura essa bicha aí Esse Fala Atenção Cadê Pega logo uma carabina parceiro Se liga Essa daqui foi a que foi usada Pelo Lampião e Maria Bonita Cadê Dá uma bala aí pra não ver com a bicha Ué rapaziada Esse cara é louco Mano Olha Olha eu Tem que colocar o barco lá mano Vai te pôr na cabeça Vai te Você é louco parceiro Não pode fazer isso não Zeca Olha as ideias desses caras Mano É só bala Não é o seguinte rapaziada Vai treinar uns tiros aqui mano E daqui a pouco eu vou outro vídeozão pra vocês Amor rapaziada Marcha em boca Vambora Então família Já dei tiro aqui até umas horas Família O menor O Norte Já foi embora Só ficou eu A Tink E o Zeca Vambora Tink Chega de atirar Pai cê Vambora Não Zeca Essa mina gosta de atirar Né meu parceiro Ela gosta de atirar Seu avião Já deixa Deixa a arma do cara aí Zeca Vai lá Não tem que deixar não O cara não chama nós Vai pra atirar Então vambora então Vambora Mas qual que é a fita que cê falou Cê quer passar lá na oficina de meu irmão Pra buscar a moto É Tem que uma puta avisou E uma rabeta nova Pra ela Tem que ralar Demorou Vamos com nós Que foi Zeca Loco Só que eu vou eu Só pra moto aí Zeca Vamos lá com nós Lá Tink Máxica Vem de andar de moto Com nós Acompanha Mas o bagaço é o seguinte Zeca Pode vir Só segue nós o bagaço é o seguinte Zeca Cê vai passar lá Pegar a moto E nós tem que buscar um retrovisor E uma rabeta É Mas pra quê Cê vai vender aquela moto lá parceiro Vamos ver aquela traboia vela lá Então demorou então Então vamos passar Que nós vamos pegar E ir lá buscar meu parceiro E essa camisa aí do Brasil Zil 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 Essa ficou louca cê fala Ai ficou Bota aí tiquinho tinte Só que o bagaço foi o seguinte meu mano A corrente logo arrebentou Cê percebeu a atenção Ixi Já foi mesmo Vai lá pegar a motoca Pra nós meter macha lá Bora Cê tá ao toque Memetinho Conseguiu acompanhar nós Vai lá com nós Lá no interior ou não Bora 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 É Zeca louco Vai me derrubar Zica Meu Deus Tá tudo a moto Tá tudo Vamos embora Vamos embora então Vamos meter macha lá família E tá ligado Buscar esses bagulho com Zeca aí Mano Que esse Zeca dá trabalho Rapaziada Se você não ficar sem essa moto aí hoje, né, Zeca? Sei não, hein, Dona? Ixi, tá... Mira essa boca pra lá, rapaz A minha aqui tá quitada e tá no nome, hein, meu parceiro A minha também, Pico Eu peguei no Pigsip E você tá ligado que nós temos ideia pra trocar, né, Zeca? Vou meter macha, filho Ah, é verdade, parceiro, é mesmo Vou meter macha Ô, mas você deu uma olhada naquele grupo lá Se não tava tendo blitz, nenhuma parada aí pela pista, não, mano? Parceiro, meu celular tá como? Tá em casa Essa moto é chata Vamos ver qual berra mais? Suporta de giro aí Vai Macha! E a Tic, tá acompanhando nós ou ficou pra trás? Ixi, ela sumiu do mapa, filho Então vamos meter no macha É minha irmã, ela, parceiro Vamos subir aqui, ó Sobe aqui, parceiro Metendo macha, filho Vai buscar lá na Elite Modos, né, esse retrovisor aí, parceiro? Ô, na Elite Papa Modos, tá ligado Isso mesmo, já pulo, já pulo É, essa casa aí não tem dono não Toca a casinha, hein, Zeca Nossa, vou comprar Vai dar tudo certo Tá ensinando então, vamos meter no macho aí Vambora, Zeca, louco Bora, parceiro, ó Chama no grau aqui, ó Chama, filho Chama no grau, vai, Zinho Ah, o bairro foi louco Você é braço, Zeca Você é braço, meu parceiro Sai, pai Calma aqui, parceiro Olha, que jeitão Toma O moleque tá trabalho O moleque tá trabalho O moleque tá trabalho Nossa, os caras me deitou no chão, mano Vai, 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 vai Calma, senhor Calma, senhor Calma, senhor Nossa, família Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Juntou todo mundo aqui, mano Até minha irmã, é, senhor Tá ligado, né Que... Ah, é o senhor que tá trabalho, vagabundo Vai Ah, senhor Mas você precisa chutar minha irmã, parceiro Vai, senhor Móia Vai, conta ali também Vai, móia Não vai levar você pra corrigidoria, seu vagabundo Nada a ver, senhor É o que você falou, rapaz Olha a noia Não, você chutou minha irmã aí, parceiro Que minha irmã tem a ver na parada, parceiro Tapa o canto de moto, é tudo vagabundo Nada a ver, senhor Nada a ver É, sim Eu quero ver você fazer assim na frente do juiz Quando a gente entrar com o processo Você dá trabalho de moto, rapaz A gente conhece, seu ladrãozinho Ladrãozinho, moleque Isso daqui, você tá julgando o cidadão pela aparência, tá Ele é embisguido, ele não é ladrão, não Ele tá fazendo de errado O menino só quer dar uma bota de moto E você fica aí julgando pela aparência Fica quieto também, rapaz Olha, olha, olha a zega Deu ruim a zega Deu bota, parceiro Deu a joelha na minha frente Isso aí não tá legal, não, Z Que aí, ô, tiquinho Você que é o famoso tiquinho É eu mesmo, é eu mesmo, senhor Sua moto vai ser apreendida aí, certo? Por que, senhor? Porque se ele tem habilitação Você é de menor Você dá trabalho pra nós Nada a ver Você chega, me chuta E agora vai levar minha moto presa A moto tá documentada, senhor Eu não quero saber Não, eu vou ligar pro meu irmão Ele vai vir buscar Você tá linda pra aquele merda também? Vai vir buscar o que? Deixa eu ver se ele... Ô, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Calma, calma Deixa eu ver aqui Vai ligar pra ninguém Você não vai ligar Nossa, tá dando fora de arte Vai ligar o que? Se você ver que você tá fazendo Ih, vai ligar aqui Liga aí, Steve Liga aí, liga aí, zega Pra ver Não vai atender não, mano Vai ligar pro meu irmão aqui, ó Vai chamando Tá no chão, até Já era, mano Perdi minha moto, mano Vai levar as três, tio Vai levar só a minha, Zeca Pra você ver como os caras Tão de marcação comigo, mano É isso, vou travar o motor, tio Ó lá, lá, zoando o bagulho Olha, mano Cara, mete o louco, hein, Zeca Isso aí não é trabalho não É pessoal, viu, Tico Né, mano? É pessoal já Isso aí, Zeca Isso aí, velho, velho É isso, velho É isso, velho Vai, 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 tá liberado Vai, 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 vai Aí, Zeca Eu vou no pinote da tua moto, mano Vaza, vaza, ladrãozinho Só que emprendei minha moto, né, ô Ladrão Tá bom, tá bom, então Ladrãozinho de moto Vai, vai, vai Falou, falou Vai, 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 vai Vaza, 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 menina Vai, 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 vai Você é louco, Zeca Mó desacete Não vai ficar assim, não, Zeca Não vai tomar esse bicho Não vai pegar Vamos pegar o bicho Não, não vai pegar, Sun Não vai pegar Rapaziada, quem quer que eu resgate essa moto minha Os caras tirou com a minha cara, rapaziada Me chamou de ladrãozinho Me esculachou Me chutou Eu e o Zeca Vai, não vai recuperar essa moto Não vai, não, Zeca? Oxe, olha que não é louco da roça Afinal, vai acabar operar isso tudo Não, os caras Meteu o louco, rapaziada Papo reto, mano Já não Eles acham que favelado não pode, Tico Não, esses caras aí Eles chabou bonitos Certo, rapaziada Então vamos fazer o seguinte Vou deixar esse vídeo por aqui Vou lá buscar Peça com o Zeca E se vocês querem, mano Que eu pulo de cima do guincho Com essa moto Que eu vou atrás dela Já comenta aí o número 1 Nos comentários Certo, Tamira? Tamo junto Forte abraço Passa no canal da Tica aí Do Zeca Do Notch Do Menaco Que participou lá nos tiros E é nóis, rapaziada Tamo junto Ó, só um trausto Vambora É nóis Tchau, tchau 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 Tchau, tchau